O que é isso? O melhor e juntos podemos sempre ter tudo de bom, então por que não? Se temos vontade e prazer, tentar o Big Brother Brasile. É por isso que eu já dei a minha linda inscrição, já fiz pra 2009 e já fiz 2010 e 2011. E agora, este que eu estou agora falando é o próximo de 2012. E por favor, Big Brother Brasile, me chama, mas eu vou assim, correndo, voando, de todos os jeitos. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas é o dragão da mesma família, é outro. É outro, é outro. Me empresta o dragão. Mas é o dragão da mesma família, é outro. É outro, é outro. Vai pra lá, vai pra lá. Pensa, amor. Ai, que medo. Fiquei te avisada. Não, não, não. Porque se é pro nosso bem, glória a Deus, divide tudo de bom com nossos irmãos, com as nossas lindas criancinhas. Ai, eu tô pra sempre com todos vocês, como sempre tive e sempre estarei. Sou cantora, sou componista, sou dançarina. Desde quando, graças a Deus, nasci pequenininha de berço. Então, eu peço a vocês que, por favor, vamos realizar esse sonho. Cantarmos juntos, dançarmos, depois desfrutarmos e fazermos tudo de bom. Desfrutarmos tudo de bom um com o outro. No paraíso, que glória a Deus, Deus nos deu a vida. E nós podemos, né, graças a Deus, desfrutarmos tudo de bom em todo lado do mundo. Que delícia. Então, por favor, me chama, porque eu já tô. Pego o primeiro avião, o trem, o ônibus, dançando. Quem me chama? Ai, não me esqueço não, por favor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. O maior dragão da minha família é outro. É outro, é outro. Me empresta o dragão. O maior dragão da minha família é outro. É outro, é outro. Vai pra lá, vai pra lá. Pensa a mão de Deus. Ai, que vergonha. Fiquei enterrizada. Não, não é, não. Enterrizada, tá? Obrigada. Me chama, Inês Brasil. Sempre irmão, sempre Brasil, sempre unidos. Sempre Brasil. Aí, Brasil. Então, aí. Me chama. Vamos formar um Big Brother de paz, amor e alegria com todos os irmãos. O mundo inteiro. Ok? São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas é um dragão da minha família é outro. É outro, é outro. Vai pra lá. Me empresta o dragão. Mas é um dragão da minha família é outro. É outro, é outro. Vai pra lá. Eu não falei. Vai pra lá. Eu falo. Dá lugar, dá lugar. Ah, sei lá. Não sei o que eu falo. Você, você veio pra me mostrar essa blusa aí? E te ver também. Conheci. Você é solteira? Sou. Estou à disposição. É outro, é outro, é outro.